Polo de moda da Glória, Vila Velha. Pelas ruas é fácil encontrar algumas bikes agarradas nos postes, mas olha que tem bicicletário, tá? Não são poucos, não. Estão espalhados pela região e alguns até são utilizados por quem opta pelo meio de transporte alternativo. Você viu aí, nós mostramos alguns bicicletários aqui da Glória que estão bonitos, só que esse aqui onde a gente está, a situação está um pouquinho difícil, está feio. O negócio, os canos de ferro estão até tortos, tudo de ambrada aqui. Tem uns que estão só pela metade, complicadinha a situação. Então, não é todo lugar na Glória que dá para você vir de bicicleta e conseguir um local bacana para poder estacionar, guardar sua bike, se assim podemos dizer, está tudo tortinho esse negócio aqui. Eu fiquei sabendo por aqui pela região que alguns ficaram tortos assim, até perderam uma parte por conta de alguns caminhões na hora de descarregar mercadorias. Uma moradora chegou a fazer um vídeo relatando o problema. Ele se encontra assim, ó, danificado. Já se passaram oito anos sem nenhuma manutenção. Você dá uma volta pela Glória, você vai ver vários postes e árvores com bicicletas amarradas. Por quê? Porque o local adequado que foi destinado para guardar as bicicletas estão sem vagas. E o Fernando, que está sempre andando de bike, mas por conta da chuva estava sem a magrela, conversou com a gente sobre a situação do bicicletário. Cada bicicleta é um carro a menos, todo mundo sabe disso. Quantas das pessoas que vêm para aqui de carro que não precisariam estar aqui de carro? Se eu tivesse aqui um paraciclo, para além disso, um bicicletário, que a diferença é que o bicicletário tem segurança. Aqui não, é um paraciclo, a bicicleta fica trancada, entregue, né? Eu já tive um bicicleta roubado nessas situações porque realmente não tem segurança. Mas numa compra rápida, uma coisa, enfim, você expandir isso, levar isso, poderia ter uma cobertura. Você tem que atrair. Se você quer que o cara faça uma outra escolha, a gente costuma dizer o seguinte, a opção certa tem que ser fácil para você poder aderir. Bom, tem que ser segura, tem que estar acessível. Então, você pensa, eu posso ir de bicicleta? Não, não posso porque eu não vou ter onde guardar. Não, eu não posso porque eu não vou ter segurança. Não, eu não posso porque eu não tenho segurança para pedalar. Mas, afinal de contas, de quem é esse filho? Será que da Prefeitura? É de responsabilidade da Prefeitura, por isso nós entramos em contato. A Prefeitura de Vila Velha respondeu a gente informando que uma equipe da Secretaria de Obras e Projetos Estruturantes deve passar aqui pela Glória já na semana que vem para poder avaliar a situação dos bicicletários, incluindo esse que a gente mostrou para vocês. O Fernando ficou sabendo da visita e pede que, além de olhar a estrutura do bicicletário, também chamado de paraciclo, o local seja melhor sinalizado. Eu acho que o mais importante, para além de recuperar, é criar um mecanismo de proteção, se não é enxugar gelo, porque amanhã o carro da ré, ele não é visível para o motorista. Eu estava citando a questão de você dar uma marcha ré e a pessoa que não circula aqui toda hora esquecer da presença dele e olha pelo espelho, não visualiza nada, porque ele está abaixo do campo de visão, ele vai destruir. Então, quer dizer, a Prefeitura vai gastar muito mais do que se ela agora pensar no mecanismo de contenção do automóvel nas duas extremidades, para evitar que venha destruir de novo.